Flagrante de agressão ao idoso nos barris. Gil, você está na Delegacia do Idoso, aqui em Salvador, e a denúncia é gravíssima, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Uziel, e boa tarde a todos. Realmente, a denúncia é gravíssima. Eu estou aqui na Delegacia dos Barris, Delegacia do Idoso. E aqui, Uziel, tem um caso de um rapaz chamado Maxi Ramon Oliveira de Jesus. Ele é acusado de ter agredido a mãe dele, verbalmente e psicologicamente. Inclusive, ele está aqui ao meu lado, que ele vai ser conduzido para fazer um exame de corpo de delito. Ele está aqui, vamos tentar falar com ele nesse momento. E tudo isso aconteceu, Uziel, em 2023, e a polícia estava atrás de Maxi para poder entregar a intimação. E não encontrava ele. Por esse motivo, aqui a Delegacia trocou a direção, agora é doutora Maria Dail, e ela deu prioridade a esses casos mais sérios. E aí, a polícia saiu em busca de Maxi, lá em Gomadeira, que é o bairro que ele mora. E ele foi encontrado hoje pela manhã. Maxi, por que você estava se escondendo para não receber a intimação? Nesse instante, você estava dançando, falando até do Bahia aqui, que ia torcer para o Bahia, que o Bahia ia perder também. E agora você está calado por quê? Você agrediu sua mãe? Você bateu ou agrediu verbalmente, Maxi? Sua mãe prestou uma queixa sua aqui. Ela não ia prestar uma queixa sua em vão, né, Maxi? Por que está calado, Maxi? Se defenda. Essa é a sua hora de se defender. Você estava dançando nesse instante aqui. É, Uziel, o Maxi agora não quer falar nesse momento, mas estava dançando aqui, muito alegre. Na verdade, como se nada tivesse acontecido, mas ele é acusado de agressão aqui verbal e psicológica. Uziel, diga. Ele estava dançando aí, animado, é isso mesmo? Depois de uma ocorrência dessa, que ele está sendo acusado de ter agredido a própria mãe? É isso mesmo? Inclusive, ele está aqui já se balançando, ele estava dançando novamente. Ele estava dançando aqui, dizendo que o Bahia ia perder, que o Bahia ia ganhar. O que foi que você estava falando, Maxi? É. Ô, Gil, avisa ele aí. Uma pessoa queixa a sua aqui, de agressão verbal. Avisa ele aí, Gil, que a gente já conseguiu a foto dele. Então, tanto faz para a gente, se ele continuar com essa camisa na cara ou não, nós já temos a imagem dele aí. E se ele quiser se defender, aí é um problema dele também. Se ele não quiser também, quiser continuar dançando também, é um particular dele também, viu, Gil? Só eu sei que é importante essa denúncia. E você denuncie. Se você observar uma agressão ao idoso, à idosa também, se meta. Chame a polícia. Chame a delegacia. Link para o 190, para o 181. Denuncie. Meu amigo, minha amiga, imagina o cara está sendo acusado de ter agredido a própria mãe. Meu Deus do céu. Isso nos barris, não é isso, Gil? É, estamos aqui na delegacia dos barris, por isso tudo aconteceu em Engomadeira, que é o bairro que o Max mora. Ele é acusado de agressão verbal e psicológica. E desde 2023, ele é procurado pela polícia e a polícia não encontrava ele para poder entregar a estimação. E de lá para cá, ele continuou com essas agressões com a mãe. Diz que ele era muito brabinho com a mãe, né, Max? É, braba é com a mãe. Max, você está aí todo tampado com sua camisa, é um direito seu, mas sua foto já está na tela. E você agredia a sua mãe, mas agora você está tão quietinho aqui, estava dançando nesse instante. Ok, Gil. É isso, Ziel. Os policiais me disseram aqui que ele vai ser conduzido neste momento. A gente tem que respeitar, claro, quero agradecer também aqui a delegacia do idoso. E o caso é esse. O nome dele, como eu falei, o Ziel é Max Ramon Oliveira de Jesus. Ele mora no bairro de Engomadeira. E ele é acusado por esses crimes aí que eu te disse. De agressão verbal e agressão psicológica. Agressão à própria mãe. Se ele não respeita a própria mãe, vai respeitar quem na vida? O sistema é bruto demais, meu amigo e minha amiga.